e aí o hola school filha do conde e aí nós estamos aí Vila do conde minha primeira vez aqui mesmo que já morei aqui no porto mas nunca vim para ser essas bandas né isso que é bem conhecido mas não muda muita coisa né que é todo lugar não poderá para ser igual você vai em Lisboa para estar no porto você vai no porto para estar em Lisboa ou seja algumas coisas mudam mas as outras também não muda tanto assim e é isso pessoal mais um vídeo hidrante aí ó hidrante mais um vídeo aqui aí fala que ninguém aqui em Portugal não tem pichação que mais tem pichação tá e se geralmente é sempre alguma coisa assim next você porque escreve umas idiotices dessa aí mas não faz muito sentido tá ligado bom então vamos lá para frente pessoal e aqui é de hoje que senão os metros vem aí o que eu nesse caso aqui chama de metro mas é metrô vai que a mesma coisa para quem não sabe esse metro que é construída é a mão obra brasileira pessoal isso que é um pouco diferente não é parecido com os da Alemanha e outros países que tem aqui na Europa o metro daqui de Portugal é bem diferente e estamos aqui em Vila do Conde bem cedinho no lugar no horário que ninguém tem pessoal aqui não gosta de ser fumado fica falando me dá para mim olha não perder seu tempo de discutir coisas desnecessárias nesse vídeo lembra que os portugueses só faz isso porque sou brasileiro né nem por por causa que que eles não quer sair mas é por causa disso mesmo e já é provável não tem nem o que falar aqui enfim vou achar um supermercado aqui ver comprar algumas coisinha eu vou gravar o resto do vídeo então vamos lá partiu ah o pessoal vive reclamando Nossa Billy Billy só posta vídeo com imagem feia é lugar feio como que sou gay feio gente se liga pelo do Conde aí vocês vão falando é nunca grava uma capa bonita em comentário não sei que ele eu posso te xingar aqui no YouTube mas não venha se queixar depois tá aí ó E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, essa casa aqui é sinistra, né? Porque ela é uma casa que cuidava de pessoas que tinham tuberculose aqui em Portugal, aqui na Europa, principalmente aqui em Portugal. E tá bem escrito, bem na própria dela ali, ó. Fica aqui no Vila do Conde. É um lugar bem sinistro, eu não quero entrar também, sei lá, tô com medo, não vou ficar entrando nesses lugares. Tem muitos lugares abandonados aqui. Vou ficar entrando em assuntos, talvez pode ter vários ciganos morando aí, não sei. Só que essa casa é bem sinistra, pá. Dá até medo. Já tá na placa ali, né? Do que era, né? Naquela época. Eu não preciso falar muito, mas diz aí que é um lugar assombrado. Não é só essas casas com as outras casas também. Aqui, somente essa casa aqui. Então eu já fiquei ciente que essa casa aqui é assombrada. Já tá aí nas pesquisas e tudo. Eu não vou entrar porque, eu não sei, cara. Eu não vou ficar me riscando a planta de cima. Tinha uma casa que cuidava de tuberculose no século XX, pá. Essa casa aqui é uma planta de cima, assim, assim, tá? Cara, eu tô começando a gostar de cima dela, pá. Eu não conhecia muito, mas... Já via pra lá, mas nunca vinha pra cá, né? Mas, sinceramente, tô começando a gostar, meu irmão. Sei lá, é uma cidade um pouco diferente. Tem coisas que não tem lá, meu senhor. Um pouco. E por fato de não ter, eu achei interessante, ó. É coisa diferente. Se você percebe como você chega, né? Ah, pelo menos no meu ponto de vista é diferente. Não sei. Se vocês devem ter encontrado alguma coisa aí, comenta no canal aí. Comenta no vídeo abaixo aí. Aproveita e deixa o like. É, eu acho diferente. Até gostei, cara. O fato de ser diferente também. Não tá aquela... Aquela cidade que você já tá acostumada, que vai ter alguma coisa que é repetida. Não, aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante coisa diferente. Então, já me surpreendeu nisso, já. Ó, essas torres aqui com uma cruz, assim, pá. Não sei o significado, porque tem cinco. Deve ser, não sei se tem a ver com cinco reinos, alguma coisa do tipo. Mas sei lá, deve ser alguma coisa assim, do tipo. Você tá contra o sol. Bom, pessoal, não sei o significado, por isso que eu não falei ali. Eu não sei porquê, mas pode ser com significado algum, né? Geralmente eles nunca fazem alguma coisa se não tiver o significado. Então, eu nunca vim pra cá. Você já, Ló, você pensa, caralho, como você morou tanto tempo assim, nunca vim pra cá. Não, eu nunca vim realmente pra essa cidade. Eu sabia onde era no mapa, mas nunca vim, assim, pra olhar, né? Eu só via por foto, por vídeo, assim, de outras pessoas, mas eu nunca vim, né? Eu só ficava lá pra baixo, né? Mas nunca vinha pra cá. Mas até eu achei interessante, pô. Então é isso, pessoal. Achei interessante também gravar aqui, porque realmente, é, a Vila do Conde me surpreendeu muito. Muito mesmo. Ainda mais que você não esperava algo assim, tipo, você não fica esperando nada da cidade. Ai, Deus, eu sou um cara que eu não ponho expectativa. Após eu... fiquei... surpreso com muita coisa aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo, ele geralmente não é mais pra me mostrar, mas mais pra mostrar o que tem, entendeu? Que eu mesmo, vocês vão ver no vídeo direto, tem um ser fato. Não tem muita graça. Então é isso, pessoal. Vila do Conde aí. Me surpreendeu, viu? Gostei muito. Pra quem não sabe, estamos na Vila do Conde. Estamos bem aqui, ó. Naquele castelo do Conde, que tem aqui em cima. Já passei pela praia, pela Pesqueiro. Esse lugar é sinistro, pessoal. Gostei muito do lugar. Tem muita casa antiga também. Nossa, ali, ó. É muito tenebroso. Eu gostei muito desse lugar, pessoal. Espero que vocês também gostem. Entendeu? Nem sei se eu posso gravar aqui, entendeu? Só que tem essas regrinhas aí. Você sabe como é que é. Aí é lá pra baixo também. Um que tá contra o sol, mas vou tentar mostrar pra vocês. Já tinha até gravado uma prévia ali. Billy Breeze, estamos aqui. Isso é muito interessante, pessoal. Faz parte da história também. Não sei se eu vou ter, ó. Daria uma foto boa daqui. Então tá ali, pessoal. Estamos em Vila do Conde. Dar pra baixo a Cidade do Conde também. Então estamos aí, ó. Vídeo de hoje não vou falar muito. Apenas vou falar aqui dessa Vila do Conde, que é muito conhecida também por essa parte de trás aqui. E, geralmente, a Vila do Conde é muito diferente da outra parte do Porto. Principalmente muita gente não vem pra cá. Vem mais turista pra cá. Não vem tanto turista pra cá. Nem pessoas que nem conhecem esse lado aqui. É bom vocês conhecerem também. Tem vários sítios interessantes, diferentes, né? Eu acreditava que não existia muita coisa aqui. Pois existe bastante coisa. Vale a pena vocês virem pra cá também? Então eu recomendo pra vocês mais um sítio que eu já conheci aqui em Portugal, na Cidade do Porto. Vem com esse aqui, Vila do Conde. Esse, vou mostrar aqui atrás. Eu vou tirar uma foto também pra... Então é isso aí, pessoal. Eu mostro, faço sobre os lugares que são bem sinistros, bem diferentes. Tem uma casa que tem ali embaixo, bem lá pra baixo, que é bem sinistro. Eu vou gravar um pouquinho lá. Tirar uma foto e vou pôr no canal aí pra vocês verem. E se inscreve aí embaixo, pessoal. Deixa o like. Meu, vocês ajudam muito, pô. Imagina umas imagens dessas aqui, ó. Você vendo em primeira mão, pá. Sem Photoshop, sem nada. Eu já mostro na hora, na frente, assim, ó. O que que é? Então é isso, pessoal. Vou tirar uma foto pra capa aqui. Espero ver vocês aí no canal. Comenta aí embaixo, Vila do Conde. Se é realmente bonito ou não, já comenta aí embaixo aí. É nóis, pai. E aí, ó. E aí, ó.